O que eu quero falar aqui com vocês é a respeito do Guilherme Arana do Atlético Mineiro que teve uma repercussão nas redes sociais justamente por quando o lateral rival não falar no hino nacional, quando está cantando a imagem do Cruzeiro resplandece Enfim, isso no caso é um jogo entre o rival e o Atlético Goiano pelo Campeonato Brasileiro onde o lateral esquerdo omitiu o nome do Cruzeiro no hino e justamente quando o Premier estava filmando, ele falando, ele não falou isso e olha que essa referência é a Constelação Cruzeiro do Sul que tem a ver com o Cruzeiro, no caso as 5 estrelas então para você ver, até o torcedor rival ia ter que aguentar o nome do Cruzeiro no hino mas isso já era de se esperar, eu vi que teve uma repercussão gigantesca teve gente falando que ele arrumou treta com o Cruzeiro e tudo mais já era de se esperar, até a torcida rival não vai ficar cantando Cruzeiro no hino justamente por conta dessa associação, mesmo quando era no jogo no estádio mas eu achei interessante essa repercussão gigantesca que teve nas redes sociais vamos ver aí como vai ser o Guilherme Arana na seleção brasileira onde ele não vai cantar o hino, justamente o que fala na parte do Cruzeiro enfim, achei bem engraçado, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou a respeito desse caso e o Cruzeiro, até presente aí no hino nacional sem dúvidas uma das vantagens gigantescas na hora de cantar o hino mas enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse vou pedir também para se inscrever no nosso canal de cortes cortes do Cruzeiro News, estamos quase chegando a 1.500 inscritos por lá então assim, clica lá, se inscreve lá, postamos os trechos mais curtos as partes mais importantes dos vídeos anteriores vai lá dar uma olhada enfim, aqui na tela final, duas sugestões de vídeo para vocês onde eu falo sobre o Felipão, qual que é o valor que ele está cobrando no Cruzeiro na Justiça vou deixar aqui esse vídeo também, nós falamos sobre o Guzman que voltou à tona aqui na Raposa, será que a Arias vai patrocinar o clube? e também, no caso, o vídeo de ontem de noite onde eu falo sobre o Luan, que pode sim ser emprestado quanto que o Cruzeiro teria que pagar para o Corinthians de empréstimo ali, no caso, pagamento mensal para o jogador, caso o Ronaldo queira que ele seja o camisa 10 vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês na tela final agora muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais ah, lembrando, o link da BR4Bet com 100% de bônus para você fazer suas apostas inclusive no jogo de hoje entre Ituano e Grêmio está aqui embaixo na descrição valeu galera!